Eu vou colocar a próxima questãozinha de média ponderada. Felipe, o que é média ponderada? O que é média ponderada? Média ponderada, bora dar um exemplo. Então a gente dá um exemplo e tenta resolver o exercício, porque aí fica mais fácil, beleza, do que eu só saio resolvendo. Vamos supor que eu tenha matemática no Enem e eu tenho naturezas. Vamos pegar naturezas? Vamos pegar assim. Eu tirei 800 pontos em matemática e 700 pontos em natureza. Vamos supor que matemática tem peso 3 e natureza tem peso 2. Isso acontece em algumas faculdades, tá? Então eu vou colocar aqui nota e vou colocar aqui peso, uma situação real do Enem, tá? Só que eu não poderia colocar as outras matérias aqui. Vamos supor que sejam só duas áreas, matemática e natureza. E você vai pegar e você tem que calcular a sua média. A sua média não vai ser 800 mais 700 dividido por 2. Por quê? Porque agora tem peso, beleza? Então é importante você saber isso aqui até mesmo na hora do SISU, na hora que você for escolher um vestibular, você saber, pô, esse vestibular aqui tem peso 2 em matemática, tem peso 3, tem peso 2 em redação, tem peso 3 em linguagens. É bom você saber isso para você ter noção. Sua nota vai alavancar e ela vai diminuir, tá? Do que vocês tinham tirado anteriormente. Então vamos lá, nesse exemplo que eu dei aqui, como é que calcula a média ponderada? A média ponderada a gente vai fazer o quê? O esquema é parecido. A gente vai somar as notas, só que a gente vai multiplicar pelos pesos. Então 800 vezes 3, mais 700 vezes 2. E aqui, no caso, a gente não vai dividir por 2, a gente vai dividir pela soma dos pesos. Então aqui, 3 mais 2. Vamos simplificar essas continhas? 800 vezes 3 dá 2.400. 700 vezes 2 dá 1.400. Esse cara aqui dividido por 5. Então veja bem, vai dar 3.800 dividido por 5. Você aprendeu a fazer conta dividido por 5 comigo agora no exercício anterior. Como é que a gente faz esse cara aqui de cabeça? Vamos lá. 3.800 dividido por 5 é a mesma coisa que 3.800 vezes 2 dividido por 10. Posso cortar aqui, cortar aqui. 380 vezes 2 dá 760. Então só a média ali seria 760. Tranquilo? Então é assim que a gente calcula a média ponderada. Legal, Felipe, entendi. Show de bola. Então agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver essa questãozinha que está pedindo média ponderada aqui. Bora ler o que está sendo pedido. Na tabela seguida estão representadas as notas de um candidato ao curso de matemática de universidade, as provas de matemática, física e química. Cada prova possui um peso diferente, sendo eles iguais a 1, 2 ou 3, não necessariamente nessa ordem. Atribuindo esses pesos às provas, pode-se obter a maior nota média possível denotada por A e a menor nota média possível denotada por B. O valor da diferença entre A e B é exatamente igual a A. Então veja bem, ele simplesmente não pediu para a gente só calcular a média ponderada. Se fosse só para calcular a média ponderada, sim, a gente teria o quê? Matemática aqui, eu ia pegar peso 1, 2 e 3. Beleza? Ele não fala exatamente que matemática tem peso 1 ou 2 ou 3. Mas vamos supor que matemática tivesse peso 1. Como é que ficaria na sua conta? Só para a gente treinar. Ficaria 8 vezes 1. E física, peso 2, ficaria 2 vezes 2. E química, peso 3, ficaria 5 vezes 3. 5 vezes 3, dividido por quanto? 1, pela soma dos pesos, no caso, 1 mais 2 mais 3, seria isso aqui. Então se matemática tivesse peso 1, física, peso 2 e química, peso 3, nossa conta seria isso aqui. Essa seria a nossa média ponderada. Só que o que ele está pedindo? Ele está pedindo, tem só um detalhezinho, ele está querendo saber o quê? Ele fala que a nota A é denotada pela menor nota média possível. Beleza? Cadê, cadê, cadê? Ah, atribuindo pesos, pode se obter, na verdade, A é a maior nota possível e B é a menor nota possível. Filipe, o que significa a menor nota possível? Ele não falou, esses pesos aqui, ele não falou de qual área que é. Então a gente vai ter que criar uma possibilidade. Vamos criar aqui, pô, vamos lá, pensa aqui comigo. Eu tirei oitão em matemática. Tirei oitão. Pô, mandei bem em comparação às outras duas. Eu quero colocar, para eu ter uma nota máxima, eu quero colocar um peso menor ou um peso maior aqui? Eu quero colocar um peso maior aqui. Pô, mandei bemzão, eu tenho que colocar um peso maior naquilo que eu mandei bem. Então eu vou colocar o peso 3 aqui. Beleza? E aqui eu vou colocar o quê? Aqui em física eu afundei. Não, também fui destruído em física. Então eu vou colocar o menor peso possível. Não, física é o menor peso. Eu não gosto de física não. Química vai ficar com o meio aqui. Então minha maior nota vai ficar a média ponderada como 8 vezes 3, mais 2 vezes 1, mais 5 vezes 2. Esse cara dividido por, soma dos pesos, 6. Isso aqui dá quanto? 8 vezes 3, 24. Mais 2, 26. Mais 10, 36 dividido por 6. Esse cara aqui dá 6. Maior nota. Agora bora ver a menor nota. Vamos pensar o seguinte. Eu quero a menor nota possível. Então eu vou pensar, pô, física eu fui mauzão. Então eu vou colocar o maior peso nela. O que eu quero é ruim, entendeu? Eu quero mal. Então eu vou colocar o maior peso em física. No que eu mandei penzão, que foi matemática, eu vou colocar o menor peso. Eu vou colocar o contrário. E química vai ficar na média aqui. Então minha menor nota, minha menor nota, vai ficar o quê? 8 vezes 1, mais 2 vezes 3, mais 5 vezes 2. Dividido o quê? Pela soma dos pesos continua 6. Então vai ficar 8, 8 mais 6 dá 14, mais 10 dá 24. Vai ficar 24 dividido por 6 e esse cara aqui dá 4. Aí ele está falando o seguinte. O valor da diferença entre A e B. Então vai ficar simples. 6 menos 4, a diferença entre os dois, dá 2. Então a diferença aqui dá 2 em letra C. Então a gente teve que calcular através da média ponderada para fazer essa questãozinha aqui. Se não me engano, média ponderada está entre a terceira ou a quarta fórmula que mais caiu. Ou seja, cai muito também. E estatística em média cai 3, 4. Já teve ENEM que caíram 5 questões. Então você tem que saber fazer isso aqui para você chegar na provinha lá e conseguir fazer todas. Beleza?